Hoje, 20 de outubro, quarta-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. O Salmo de hoje é o Salmo 123, 124, que nós vamos ler a terceira estrofe que diz Nossa alma como um pássaro escapou, do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Salmo 123, 124 é um Salmo de confiança em Deus, que vai renovar a sua confiança em Deus após experimentar uma profunda libertação. Ele vai cantar, vai expressar a sua confiança em Deus. Mas, na última parte que nós lemos aqui deste Salmo, nós vamos ver o fundamento da confiança, quando ele vai dizer O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, o fundamento da nossa confiança, o fundamento da nossa confiança do poder de Deus, de forma mais lógica e mais palpável, é a criação. Porque a criação, Deus que criou o céu e a terra, o céu representando todo o mundo invisível dos anjos, e a terra, todo o universo, o sol, a lua, as estrelas, as plantas, os animais, tudo que vemos e existe neste universo, foi criado por Deus e foi capaz de criar todas as coisas do nada. Porque Deus criou tudo do nada, com o poder de sua palavra. Então, desta forma, nós podemos confiar nele. Porque se ele criou o céu e a terra, muito mais ele será capaz de nos libertar das insídias do inimigo, de nos dar força para superar os problemas, nos consolar nas aflições, de fazer com que superemos todos os desafios e dificuldades que são próprias da vida humana. E no dia de hoje, renovemos a nossa confiança em Deus, nesse Deus que criou o céu e a terra. Significa este Deus onipotente. Renovemos a confiança nele. E quando renovamos a nossa confiança nele, o nosso coração encontra a paz. E assim concluímos rezando mais uma vez a terceira estrofe do Salmo 123, 124, que diz Nossa alma como um pássaro escapou Do laço que lhe armara o caçador O laço arrebentou-se de repente E assim nós conseguimos libertar-nos O nosso auxílio está no nome do Senhor Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Amém